Ai que saudade de um beija-flor Uma voz que muito lembra Marília Mendonça Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri O jeito, o rosto, os cabelos As semelhanças são muitas Lorena Alexandre se apresenta como cover oficial de Marília Mendonça O primeiro cover que apareceu da Marília foi eu, em 2019 Então eu coloquei oficial porque eu sou a primeira cover dela Mas de fã, ela se tornou um grande desafeto do irmão de Marília, João Gustavo O desentendimento começou nas redes sociais João Gustavo questionou o trabalho de Lorena E pediu que os fãs derrubassem uma das contas dela na internet O motivo, ele não gostou de ver Lorena ganhar dinheiro com publicidade Vestida de Marília Mendonça Nesta outra postagem, João Gustavo zomba do título de cover oficial E chama Lorena de imitação João também expôs uma mensagem privada enviada por Lorena Que tentava se explicar João pergunta se ela paga direitos autorais e para quem Eu mandei pra ele, eu falei, João Todos os artistas, né, a gente que é artista A gente paga o ECAD Os contratantes, onde contratam a gente A gente coloca no nosso contrato Que o contratante precisa fazer o recolhimento do ECAD ECAD é o escritório central de arrecadação e distribuição Responsável pelos direitos autorais de cantores e compositores Na internet, Lorena continuou o bate-boca Ela escreveu O que eu faço pela Marília, você não faz nem a metade Está querendo criar uma tempestade, um copo que não tem água Ela partiu daqui dessa terra, mas dentro dos nossos corações ela está viva Marília Mendonça compôs mais de 300 músicas Que fizeram muito sucesso na voz dela e de outros intérpretes A rainha da sofrência partiu jovem aos 26 anos em 2021 Em um acidente aéreo em Caratinga, Minas Gerais Até hoje, continua sendo uma das artistas mais ouvidas no país Foi aqui em Goiânia que Marília Mendonça começou a fazer sucesso O principal mercado popular da cidade foi batizado com o nome dela Mais de dois anos depois da morte, a cantora ainda mexe demais com o público E a briga envolvendo o irmão de Marília e a cover trouxe muita polêmica para as ruas Se ela tiver autorização dos familiares dela, tudo bem Se caso não tiver, é uma falta de respeito Uma fã igual todo mundo é Então ela está fazendo homenagem para ela, representando ela Mas será que qualquer pessoa pode se chamar de cover oficial? É necessário que esse artista, esse músico que queira homenagear o famoso Obtenha de quem de direito a competente licença Ou seja, essa autorização só pode ser dada pelo próprio artista No caso de Marília, seria pela família ou um representante legal Se o artista cover não tiver a autorização para fazê-lo Eles podem sim impedir, proibir a veiculação e inclusive processá-lo Ela é bonita E se você acha que me pareço com ela, por mim tudo bem Natiária Azevedo e Fernando Bego trabalham como covers de Sandy Júnior No ano passado, ganharam a autorização oficial dos irmãos Sandy, eu tive esse privilégio dela me oficializar Em outubro do ano passado, 2023, eu estive junto com o Bruno gravando com ele O vídeo na rede social, para o lançamento da carreira dele A dupla já é oficializada, tem aí esse aval, o carimbo dos nossos ídolos Já no caso de Lorena Alexandre, isso nunca aconteceu Ela e Marília Mendonça nunca se encontraram Procurado pelo Domingo Espetacular, João Gustavo disse que não iria se pronunciar sobre o assunto Lorena garante que não quer briga com ninguém Eu preciso até pedir desculpas para ele, né? Por eu ter sido infeliz com essas palavras Não é pela questão de eu fazer referente ao familiar Eu estou falando ao trabalho, de eu estar tocando as músicas dela no Brasil inteiro Polêmicas à parte, Marília Mendonça continua no coração e na boca do povo Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente para outra hora É o que também espera a cover Lorena Alexandre Eu tenho um discurso no meu show, onde eu falo Que eu sou Lorena Alexandre e eu vou cantar Marília Mendonça Enquanto Deus me der saúde Enquanto Deus me der força, eu vou cantar Marília Mendonça Seu mano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito